Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Meryl Lindini e hoje eu vou falar sobre falta. Como você de casa lida com a falta na sua vida? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Muitos filósofos e psicanalistas como Lacan já escorreram sobre a falta, que é um sentimento que a gente tem de vazio, que muitas vezes gera angústia, em dados momentos você não consegue nem nomear ou até mesmo descrever o que exatamente está faltando, enfim, acredito que em algum momento muitos de nós aí teve que lidar com este sentimento de falta. Eu tive a ideia de fazer este vídeo porque eu li uma reportagem na BBC cujo título é Nem penso no que faria se ela descobriu. O ator que há 9 anos faz o papel de pai de uma menina. Então, basicamente, está começando a ficar muito presente no Japão um tipo de serviço de aluguel de família. Então, vamos supor que você tem um namorado e você quer apresentá-lo aos seus pais. Só que por algum motivo você não quer apresentar aos seus pais verdadeiros. E aí você aluga, você contrata pais dessa empresa. Esse ator tem uma empresa que tem muitos atores aí. Você aluga esses atores e apresenta para o seu namorado os seus pais postiços. O caso desse ator é até mais emblemático porque ele presta serviços há 9 anos para uma mãe que tem uma filhinha e ela entende que ele, esse ator, é pai dela há 9 anos. Olha que loucura isso. E a explicação que o ator dá para este fenômeno é o seguinte. Que os japoneses, eles se preocupam muito com a opinião do outro, né? Um segundo motivo é que as pessoas estão tendo menos filhos, estão envelhecendo mais. Então, é necessário esse tipo de configuração, esse aluguel de famílias para complementar aí a dinâmica familiar. E aí eu compartilhei essa reportagem com esse amigo e fui super categórica, efusiva. Falei, nossa, que bizarro. E ele me deu esse outro olhar falando, não, é a forma deles lidarem com a falta. Então, é muito interessante isso. Segura essa informação, a forma de lidar com a falta, beleza? E eu até falei que é bizarro, né? Depois eu até pensei, poxa, não é bizarro, na verdade é diferente. Como é diferente da nossa cultura, a gente acaba tendo um estranhamento. Mas toda cultura é interessante você tentar olhar com um foco deles, entendeu? Por que que eles fizeram isso? Por que que tá acontecendo isso? Por que que eles tiveram necessidade de alugar família apostista? Pra mim isso é inconcebível, mas eles têm um motivo real pra isso. Existem alguns aspectos da cultura de alguns povos que a gente não entende, que não entram na nossa cabeça. Eu estava lendo recentemente sobre algumas tribos indígenas aqui no Brasil. Quando uma mulher fica grávida, ela tem o parto na floresta. Ela olha a criança, ela vê se a criança não nasceu com nenhuma deficiência. Se, porventura, essa criança tiver alguma deficiência, ela morre. E isso é um absurdo, isso é infanticídio, né? Você fala, uau! Mas, se você olhar dentro da cultura deles, você vai entender um pouco por que que eles fazem isso. Não estou falando que é certo ou errado, não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui. Eu só tô tentando fazer esse exercício que até esse amigo me convidou pra fazer. Não, tipo, é a forma que eles têm de lidar com a falta. E a forma que um índio tem de lidar com uma criança com deficiência é compreensível. Se você analisar que eles vão viver numa floresta, onde não tem acesso a nada, uma criança, dependendo do tipo de deficiência que ela tiver, ela vai ser muito trabalhosa, vai oferecer um desafio para este grupo, para esta tribo. Então, eles pensando em gerar, em instruir guerreiros, caçadores, uma pessoa com deficiência não entraria nessa questão. Claro que hoje a gente pode pensar em políticas públicas voltadas para os índios, né? Hospital, não necessariamente eles teriam que morrer, enfim. Existem uma série de questões que a gente poderia levantar. Lembrando que a cultura a gente tem que respeitar, mas a gente pode refletir também sobre a forma de um povo viver, enfim, produzir aí tudo, né? Arte, cultura. A gente pode refletir sobre isso. Tentando sempre tirar um pouco do julgamento, do juízo de valor, tentar ver a cultura como um fato antropológico que nos é dado, algo mais fenomenológico, entende? E tirar um pouco também as comparações. Porque quando a gente compara com a nossa, por exemplo, a cultura ocidental, a cultura oriental, existem diferenças enormes, gritantes. A forma de ver o homem, a forma de lidar com a espiritualidade é totalmente diferente. Então eu acho que a gente tem que partir desse olhar. Que é um olhar, gente, que é sempre construído e reconstruído, sabe? Às vezes até eu me pego inconscientemente falando algumas coisas que eu não deveria falar, sabe? Não só porque eu sou psicóloga, mas porque eu já estou em outro patamar da minha existência. Eu preciso olhar as coisas de uma forma mais diferenciada, né? Então depois eu até me retratei e falei, não, não vou ficar pensando que é absurdo, porque, ou que é bizarro, porque não é, é apenas diferente da forma como eu vejo as coisas. Mas e o que a psicologia diria sobre isso, né? Quando você tenta tamponar ali a ausência, a falta de um pai com um pai postiço. Pensando no desenvolvimento da criança, vai ser interessante pra ela? Ela vai conseguir lidar bem com isso? A resposta é não. Porque quando a gente tenta tamponar as nossas faltas com pessoas ou coisas postiças, primeiro, a gente deixa de viver a essência, a verdade. E, segundo, você impede que a sua filha, ela saiba a verdade e que ela lide com a frustração. Veja bem, a falta não é algo negativo por si só. Quando eu estou em falta, eu sempre estou buscando o preenchimento dessa falta. Pra você entender, tá no trabalho, você quer o próximo cargo, você tá em falta, certo? Tem algo ali que você quer que precisa ser preenchido. A falta, ela nos move, entende? A falta nos move. Eu quero o próximo cargo, aí eu consigo. Na realidade, nós somos seres desejantes. Nós sempre estaremos em falta. Quando isso vai acabar? Quando você morrer. Aí acaba. Enquanto você viver, você vai ter essa falta. E o desejo, ele é movido pela falta. Mas como assim o desejo é movido pela falta? Pra você entender, eu vou dar um exemplo prático. Tem aquela mulher ou homem maravilhoso no trabalho. E você deseja ardentemente aquela moça ou aquele moço. Quando você consegue esse objeto de desejo que tá na sua mão, o seu desejo, ele diminui. Por que que diminui? Porque você teve, porque você conquistou aquilo. Você está com o seu objeto de desejo. Então, ele não mais faz falta pra você. Então, é muito interessante isso. Porque na mitologia grega, a mãe do desejo de Eros é a penúria, que é a falta. Por isso que a gente fala que o desejo é movido pela falta. Outro exemplo. Aquele carrão maravilhoso, né? Homens que gostam mais de carro e tal. Quando você compra, você fica feliz. Mas depois de dois, três meses, você já tá com o carro. Não é mais aquela coisa quando você ficava ali espiando, dando aquela espiadinha na concessionária, aquele carro. E você ficava namorando o carro, ficava pensando no carro. Entende? O carro, ele não mais faz este efeito. Por quê? Porque ele se tornou um objeto de desejo aqui, na minha mão. Então, é basicamente isso, né? Qual é a melhor forma da gente lidar com a falta, então? Primeiro, você não é fingir que a falta não existe. Você ficar tentando pôr coisas ali pra tamponar, pra preencher aquela falta. Você tem que se conscientizar de que existe uma falta. A falta está ali. Como você pode trabalhar com isso? Terapia é uma opção. Outra forma de você lidar com a falta é você aplicar um conceito freudiano chamado sublimação. Então, sublimação é um mecanismo de defesa maduro, onde o sujeito tem a capacidade de transformar impulsos, inicialmente não aceitos pela sociedade, por comportamentos aceitáveis pela sociedade. Como assim? Vou dar uma traduzida. Vamos supor que você tenha sido chifrada, né? E aí, nossa, isso gera revolta, gera raiva, gera aquela falta do respeito. Fica aquele buraco dentro de você, né? Você tem duas opções. Ficar carregando isso a vida inteira, ficar falando, ah, aquele infeliz que me traiu. Como assim? Eu sou uma mulher maravilhosa. Como ele pôde? Ou você pode sublimar. O que é sublimar? Eu posso sublimar isso escrevendo um livro sobre traição. Eu posso sublimar isso fazendo um vídeo sobre traição. Eu posso sublimar isso fazendo uma peça de teatro sobre traição. Ou seja, eu vou transformar um impulso inicialmente inaceitável por algo que vai ser aceitável, que as pessoas vão, inclusive, ter um aprendizado com isso. Quem faz isso muito bem é a Marília Mendonça. Ela sofre, tem as sofrências dela, e ela vai lá e ela compõe. Inclusive, a falta, esse sofrimento, ele acaba sendo substância, acaba sendo alimento pra ela produzir o tipo de conteúdo que ela produz, que é um conteúdo que você precisa ter ali uma imersão na experiência e na sofrência pra você produzir. Entende? É você basicamente transformar algo que era ruim em algo bom, em algo que você vai poder compartilhar com outras pessoas, as pessoas vão curtir, e você vai ganhar dinheiro também. Nós sempre temos que buscar relacionamentos reais. Balman falava muito sobre os relacionamentos líquidos, né? Aqueles relacionamentos que ficam na superfície. O sujeito tem medo de entrar na profundidade, tem medo de entrar na intimidade do outro, se conectar integralmente com o outro. A gente tem que buscar transparência e conectividade real com as pessoas. Quando a gente fica nesses relacionamentos postiços, você acaba não criando essa conexão emocional, e acaba sendo sempre refém ali do momento, de um desejo, e sempre refém até mesmo dos seus medos de se entregar no relacionamento de verdade. O relacionamento de verdade, ele nos dá a possibilidade de transcender e vir à tona o melhor de nós, né? Quando você está com uma pessoa bacana, existe uma troca interessante, existe um aprendizado mútuo, porque relacionamento tem que ter aprendizado, você tem que se sentir melhor, aquela pessoa tem que fazer você sentir um ser humano melhor, e vice-versa, você tem que ter isso, senão qual é o sentido? Você fica em casa assistindo Netflix e a pessoa não te faz o ser humano melhor, te faz sentir um bosta, te tifra, te maltrata. Então é necessário buscar relacionamentos reais, né? Relacionamentos de verdade, gente de verdade, né? São poucas, na real, mas vale a pena essa busca, porque são essas pessoas que realmente agregam valor. Isso, essa é a palavra, agregar valor. Encontre pessoas que agreguem valor à sua vida. Querendo ou não, nós somos a média das cinco pessoas com as quais nós mais convivemos. Então é hora também de você repensar os seus relacionamentos. Está sendo de verdade isso? Você sente transparência, honestidade? Você pode falar aquilo que você pensa? Porque eu gosto de estar com pessoas que eu posso conversar sobre tudo. Inclusive, assim, as pessoas não precisam concordar comigo. E nem eu quero que todo mundo concorde comigo. Eu não quero viver numa bolha ideológica. Eu não quero ficar, por exemplo, sou de direita só com pessoas de direita, sou de esquerda só com pessoas de esquerda. A verdade é que o crescimento, ele está contraditório. Quando eu penso uma coisa, a pessoa pensa algo diferente, ela traz isso pra mesa, pra discussão. O meu pensamento, ele tem a possibilidade de ser o quê? Enriquecido através do pensamento do outro. Que é diferente do meu, tudo bem, Só que existe respeito para que ambas as partes entrem em um denominador comum. Ou não, também não precisa, às vezes, entrar. A comunicação humana não tem que ser baseada em concordo, discordo. Não, às vezes é só você estar presente. Esteja presente para ouvir o outro na sua totalidade. Esteja lá de corpo e alma. Não fica pensando, quando está conversando com as pessoas, Ai, se o seu discurso está correto, politicamente correto, Se está bem elaborado ou não. Apenas esteja, esteja com o outro. Na sua forma mais pura, mais livre. Não tem coisa melhor do que você encontrar pessoas, Que você possa ser você mesmo. É aí que você fala, puta, que delícia, Estou no lugar certo, com a pessoa certa. Você não precisa de máscaras. Hoje eu vejo as pessoas cheias de máscaras. Ai, aqueles discursos tão politicamente corretos no Facebook. Ai, que canseira, gente. Vamos ser a gente mesmo na nossa essência. Para se dar bem com as pessoas, É basicamente respeito. Você não precisa pensar igual e nem tem que pensar igual. Pelo amor de Deus, eu não quero a gente pensando igual. Eu não quero a gente afagando as minhas ideias. E falando que, ai, tá certo, você é maravilhosa. Não, eu quero a gente que entre em contradição comigo mesmo. Que fale, não, você já pensou nesse outro ponto. Por quê? Porque a nossa visão, por mais que eu tente sempre buscar conhecimento, ler, Mas a gente querendo não é limitado. Você já pensou? Já parou para pensar na quantidade de conhecimento que tem Para você saber que você não sabe. Coisas que, cada dia, muitos livros são produzidos, muitos textos, Muitos artigos científicos. Meu, a gente não sabe nada. Nós não sabemos nada. E partir desse princípio de que nós não sabemos nada, É o princípio da sabedoria. Porque ai eu sempre vou querer. Eu estou na falta. Eu sempre vou desejar mais conhecimento. E é muito importante que você tenha ao seu redor Pessoas que estimulem, que estiguem isso. Porque você vai ser uma pessoa melhor. Então vai ser pessoas que, sabe, te indiquem livros. Fala, nossa, tem um livro interessante que está falando sobre esse assunto. Por que você não vai ler uma peça de teatro, um filme. Porque ai você vai, inclusive, se tornando uma pessoa mais interessante. E uma das coisas que eu acho mais interessante no ser humano É a capacidade que nós temos de pensar. De refletir a nossa própria história. De mudar a nossa existência através da nossa criatividade. Do nosso pensamento, do nosso raciocínio lógico. E de sentir também. Porque nem tudo, as vezes a gente deixa tudo no racional. Mas sentir é tão importante quanto raciocinar. Então é isso. Espero que tenha ficado claro o que eu falei aqui. Mas se por algum motivo você tem alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Porque eu vou ter um prazer enorme de te responder. Não se esqueça de se inscrever no canal. De compartilhar este vídeo com pessoas que você considera que iria ser interessante. Se elas assistissem este vídeo. Me sigam lá nas redes sociais. Muitíssimo obrigada por todo o carinho de vocês. É isso aí. Um beijão. Um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.